Então, a gente tem os processos solicitando lombadas pela cidade. A gente pega esse processo, vem no local onde está sendo solicitado e monta esses dois equipamentos. Esse aqui é um laço virtual, ele faz a contagem dos veículos, quantos veículos estão passando na via. E essa pistola aqui, ela faz a medição da velocidade. Então, em cima desses dados, desses dois dados, é feita então uma estatística. Digamos que passou mil veículos aqui, ele contou mil veículos e cem foram registrados passando da velocidade. Em cima dessa estatística vai ser definido se vai ser montado ou não uma lombada no local.